JUNGLE A coisa que me marcou é que eu sempre achei essa armadura muito da hora Esse lance das engrenagens e tal Mas nunca na vida imaginei que fosse sair uma figura dele, né? Porque, porra, não é dos personagens mais principais aí da Marvel, nem nada Não imaginava E aí lançou essa figura Acabou aparecendo aí na Amazon Tiagão até me mandou o link Tiago é um camarada que a gente sempre troca ideia Ah, lançou isso na Amazon, lançou aquilo Aí ele vai me mandando, eu mando pra ele E aí apareceu esse cara na Amazon Preço bom Resolvi pegar, né? Não me arrependi, óbvio Era uma armadura que eu sempre achei muito foda Não imaginaria que fosse ser lançada um dia Então chegou aí Caixinha, padrão Legends Iron Man 2020 As mãos essas Tem essas muito bacanas que eu vou mostrar pra vocês Coisa nova aí na linha Tá? Lateral Olha que arte legal Parte de trás aí Uma foto da própria figura E na outra lateral A mesma arte, tá? E aí ele fala aqui, ó Arnestark usa Armamento poderoso Uma armadura tecnológica Como o Homem de Ferro 2020 Então existiram duas versões desse cara aí Nas HQs Uma era do Multiverso Da Marvel, né? E a outra que aqui eu li O verso da caixinha tá ali, ó Arnestark usa armadura poderosa E uma armadura Tecnológica com o Homem de Ferro Então aqui, ó É a versão do Arnold, né? Como eu disse Tem duas versões do Arnold Tem o Arnold Stark do Multiverso E tem esse aqui Que é o irmão do Homem de Ferro Cuja qual foi a história Que eu li Na HQ Então tá aqui a caixinha Os extras eu já retirei Deixa eu pôr esse carinha de lado aqui Ficaram duas mãozinhas lá dentro Vamos abrir com cuidado Para os colecionadores de caixa Não ficarem ressentidos comigo, né? Ó, tá o Ben TV cantou aqui de fundo Tirar as mãozinhas essas Uma E a outra Tá ali as duas, tá? Eu vou mostrar os acessórios Que esse cara tem acessórios fantásticos Valem a pena Serem mostrados aí no review Tomara que venha Continuem vindo coisas novas aí Nos próximos Legends Então vamos lá Acessórios O que que vem com esse cara? Duas mãos fechadas Exatamente iguais a essa A pintura metalizada Tá bem legal Bem bonita mesmo Então vem duas mãozinhas dessa Dois jatos como esse Que você põe embaixo dos pés dele Eu vou mostrar pra vocês Como fica bacana Então tem esses dois aqui Jatos de propulsão, né? Dois jatos desse tipo Rajada, né? De tiro Dá pra se colocar nas mãos dele também Ou nos pés aí Vai de acordo com o que você vai montar Mas na mão fica bacana Fica melhor Então vem dois desses aqui, ó E esse extra que eu achei muito foda, cara Ele vem Com esse Esqueminha de fogo, ó Essa base de fogo Você encaixa uma na outra Ó E vira uma base E aí você encaixa os jatos em cima dela Desse jeito aqui, ó Coloca os pés no aumento de ferro E dá a impressão Que ele está levantando pouso Ou pousando até, né? Olha que foda Essa basezinha já valeu a figura por si só E aí dá pra você usar Nos outros homens de ferro também, né? É uma Uma coisa exclusiva Dessa figura Tá? Olha que bacana E aqui o homem de ferro Mano, tá lindo Tá muito foda esse homem de ferro Vi um pessoal Reclamando, né? Mania de ver review antes de fazer Mas a reclamação É plausível, né? Acharam o olho dele Muito separado Né? Tá vendo? Então se você imaginar uma pessoa Sem a máscara Com o olho do jeito que tá ali Vai ficar com uma cara Meio diferenciada Mas eu gostei Ainda assim Não acho nenhum desabono Aí pra figura Achei bem foda Um visual bem classicão Bem rudimentar Mas, cara Diferente, né? Esses Essas igrenais Aqui no ombro do fedaputa Na cintura Cara, tá bem legal O visual dele Tá bem bacana mesmo Como eu disse Um extra Que faz Daí toda a diferença, né? Que é essa base Que eu achei muito, muito foda Essa base de fogo dele, ó Vou até montar uma pose Pra vocês verem, né? Que bacana que fica Ó, a cabecinha olhando pra cima Vou pôr esses jatos na mão Como eu disse Eu acho que fica mais Bacana aí E aí o pé, ó Você encaixa Deixa eu encaixar primeiro nos fogos, ó Se você tiver uma base Daquela sutona Já dá pra você pôr ele assim, ó Ó que legal Agora, se não tiver Você usa a própria base da figura Cara, achei muito da hora mesmo Muito da hora Puta que pariu Ó, que louco Ó Olha que bela a base Muito legal Coisa que não via Há tempos, né? Nos Marvel Legends Eram bases mais elaboradas Ou acessórios mais elaborados E acabou vindo nesse cara Que porra Puta Complemento foda Foda mesmo Gostei demais Então esses são os acessórios Que vem Com o Aumento de Ferro 2020, né? Eu não sei não Se não vamos acabar trazendo aí Esse personagem pro universo aí Da MCU Vamos ver Ainda mais com a morte do Iron Man Não sei Espero que venha Seria um adendo bem legal aí Feito Mostrados os acessórios Vamos pra figura, tá? Figura Não tem articulação Nada demais Nada demais Diferentemente do que a gente vê nos Legends Correto? Então eu vou me atentar mais Primeiro, né? A mostrar os detalhes dele pra vocês Porque os detalhes sim Ficaram bem legais E eu acho que vale a pena Ser mostrados aí Principalmente pra quem tem dúvidas Se deve comprar ou não a figura O metalizado dele As partes douradas Achei bem legal E é um dourado diferente Do que a gente viu aí No outro Aumento de Ferro Clássico Já vou comparar os dois Colocar lado a lado Pra vocês verem É uma cor Um tom tá diferente Mas, cara Tá muito legal Tá vendo? Os detalhes aqui O reator Tudo Tudo bem bacana As engrenagens A pintura A coloração vermelha Que eu acredito que não seja a pintura Foi o pigmento que usaram mesmo Na injeção do plástico ali Tá bem legal Também bem boa Tá? A bundinha do Aumento de Ferro Pra quem quiser As mãos, né? O rosto dele Eu achei legal Dá pra ver o olho Embaixo da máscara Apesar de acharem Tá muito afastado Dá pra ver a íris ali Ó Que bacana Muito bacana mesmo O cinto Ele é solto, né? Ele é colocado por cima Da figura Mas, ó Que bacana Você vê que ele é dourado Mas tem dourados Diferenças Ele é pintado Aqui no meio Dourado Mais brilhante Em volta As pernas e os pés Então, cara Pra quem gosta Quem gostou da HQ Mesmo quem não gostou Mas que achou o visual Bacana Eu recomendo, sim A figura Achei bem legal Inclusive A gente tá com mais sorte Que alguns gringos Nesse caso, né? A Amazon trouxe pra cá Essa figura Então Eu encontrei na Amazon Nem sei se ainda tem, tá? Mas encontrei Com preço Razoável aí Bem dentro Do que a gente tá encontrando Na linha Marvel Legends Eu vou dar um pause no vídeo Vou pegar o outro Homem de Ferro Só pra colocar lado a lado Pra vocês terem uma ideia De como eles ficam Tá aí a dupla Vocês podem perceber Que tem muito retooling, né? Do Homem de Ferro clássico Pra esse aqui O braço É o mesmo braço As mãos Utilizaram as mesmas mãos A perna Você pode ver que é a mesma A bota É a mesma Tá? Ele tem o cinturão novo Que é diferente Do que a gente vê No Homem de Ferro E o torso Pelo que eu entendi Vi é o mesmo Tá até aqui embaixo O reator Só muda a cor Tá? Os dois tem a ver Uma coisa com a outra Porque uma é da Marvel Outra é da PC Não Os dois são Marvel Esse é o irmão Do Homem de Ferro Não é que você tá mostrando aí A Marvel Ah não Ela não tá aparecendo Ela só tá Escondidinha aqui no canto Ah tá Achei que ela tivesse aparecendo Ela ia falar Meu Deus Não Então tem bastante retúleo A rédea nova É uma outra Outra face Pra mim Esse Homem de Ferro aqui É perfeito Não tem o que dizer Esse aqui tá bem legal Gostei desse amarelo Eu fico imaginando Esse Homem de Ferro clássico Com esse tom amarelado aqui Eu acho que Esse é o irmão dele? Ficaria melhor É o irmão O Homem de Ferro é adotivo Eu não sabia que eu Não diverti o irmão É Ele é relativamente novo Na história Do Homem de Ferro Então tá aí As duas figuras Lado a lado Tá Vou pegar a minha Reguinha Da minha coleção De réguas fodidas Ele tem 16 centímetros e meio De altura Assim como tem O Tony Stark A altura é a mesma E as articulações Como eu disse São as mesmas Não tem nada Ele não tem articulação Borboleta Ele O braço dele Simplesmente gira Aqui em volta Ergue 90 graus Giro entre bíceps Deltóide Articulação dupla No cotovelo Extensão Flexão da mão Giro da mão Tá Ele olha Até que bem Pra baixo Muito bem Pra cima Fazer as poses De voo Flexiona bem Extensiona bem A lombar Giro Abre bem As pernas Pose de bailarina Tem o giro Aqui na coxa Dele Articulação dupla No joelho Flexiona muito bem Extensão Flexão de pé E esse joguinho Lateral Aqui dos pés Tá Então Tá aí Não tem muito mais O que ser dito Espero que vocês tenham gostado Do review Tenha tirado dúvidas Pra quem quiser comprar A quem não gostou De eu rasgando a caixa Eu Não ligo E é isso aí Quem gostou Puder deixar o like Curtir Se inscrever E o caralha 4 Tio Sagat agradece Vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo Tio Sagat Obrigado.